Música Que tal se divertir no carnaval e ser sustentável ao mesmo tempo? Hoje vamos ensinar como fazer confetes orgânicos. É bem simples, bora lá! Música Junte folhas secas que encontrar caídas nas ruas ou jardins e lembre-se, quanto mais tipos diferentes de folhas você coletar, mais coloridos vão ficar os seus confetes. Depois é só usar um furador de papel para cortar as folhas. Música Agora sim, você está pronto para arrasar nesse carnaval! Música